Antes do vídeo de hoje começar, eu gostaria de falar pra vocês sobre a Blaze, mano. A Blaze, pra quem não conhece, é um site aí de aposta de jogos de azar, onde você pode estar colocando a sua grana e fazendo uma renda extra. Como é que funciona? Antes de a gente continuar, eu quero lembrar vocês que a Blaze é indicada apenas pra maiores de 18 anos, tá? Na Blaze tem vários jogos lá, porém, o que eu mais recomendo aí é o Crash e o Double, né? Que são os mais divertidos, na minha opinião. Mas você pode estar experimentando a variedade de jogos que tem lá. E quando você for depositar a grana na Blaze, tanto pra depositar quanto pra sacar, você pode usar o método de pagamento PIX, tá? É o mais recomendado, é o mais rápido, mas também tem outros diversos métodos aí. Você pode usar o que você quiser, tá? No modo de jogo Crash, como é que funciona? Você vai estar colocando a sua grana aí, você vai ver o indicador subir. E quando você estiver satisfeito aí com os seus ganhos, você pode estar fazendo esse saque. Lembrando que uma única jogada você pode fazer até 100 mil reais, dependendo do seu desempenho. Então, mano, é uma parada assim muito, muito top, beleza? Então, eu vou deixar aqui embaixo o meu link com bônus que você pode estar acessando aí, tendo um bônus quando você criar sua conta aí na Blaze. Tamo junto, rapaziada. Obrigado a todos que assistiram. Vambora pro vídeo. Tá todos os carros aqui, mano, como vocês podem ver, né? Esse aqui é o xodó, é o nosso xodó aqui do canal, né? Obviamente. Porém, esse aqui, eu tava com saudade por quê? Chegou o escape novo pra esse carro aqui, pra Porsche GT3 RS. O que é aquilo ali? Tem um bicho ali, o que é aquilo? Luan! Vocês viram que aqui não tem piscina, né? Eu tive várias opções com piscina, porém, eu optei não pegar porque eu quero fazer uma piscina do nosso jeito. É, rapaziada, é com essa vista aqui que a gente vai começar o vídeo de hoje, mano. Olha essa paz. Cara, sério mesmo. Queria que cada um de vocês estivesse aqui pra poder sentir essa paz, mano. Esse visual aqui, cara, realmente é coisa de outro mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Caio na Era trazendo mais um vídeo pro canal. E, galera, o seguinte, antes do vídeo começar, meu mano, você que chegou aqui agora, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. A gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. E, pô, com a ajuda de cada um de vocês, eu sei que a gente logo, logo vai chegar a essa marca. E a gente vai, cada dia, tá aumentando essa família. E, rapaziada, vocês estão vendo aí pelo título desse vídeo de hoje. Vocês sabem que eu voltei aqui nos Estados Unidos, né? Eu tava sem lugar, sem lugar pra ficar, né? Fiquei uns 3, 4 dias no Airbnb. Porque eu ainda tava resolvendo a questão da casa nova. E, galera, deu certo. Esse vídeo de hoje... Eu sou um bicho pink na... na... na lente. Esse vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês a casa nova. Eu vou mostrar, tipo assim, do jeito que tá. Tá tudo bagunçado. Tem muita caixa. Cara, tem muita coisa que tá fora do lugar. Mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. Eu também vou mostrar os carros que já estão todos aqui. Meus carros, meus bebês. Que muitos de vocês que me seguem no Instagram já viram, né? Mas você que não me segue no Instagram tá perdendo. Então, vou deixar meu Instagram aqui pra você ir lá me seguir. Lá é bem bacana porque eu posto stories todos os dias. Eu interajo melhor com vocês. Então, é importante você me seguir. Mas eu queria começar o vídeo, né? Mostrando essa parte de trás aqui da minha casa. Essa aqui é a parte de trás. É o quintal, né? E, mano, é bem diferenciado do quintal que eu tinha na outra casa. Então, só aí já começa, né? A ter um ponto positivo. Ó, aqui é a parte de trás da casa. Obrigado? Olha isso. É muito, muito grande, né? Vocês já estão vendo também uma bagunça aqui. E eu tô começando a mostrar pra vocês a casa pela parte de trás, mano. Quem que começa a mostrar uma casa pela parte de trás? Eu acho que só eu. Mas eu vou lá pra frente agora mostrar pra vocês. Ó quem chegou aí, ó. Na hora que eu tô gravando pra vocês. Chegou que esse jipe, jipe da... O que é seu nome? Aquele lá que você vai na... No safari. É, esse aqui é o jipe do safari. E aí, gata? Tudo bem? Quer uma carona, gata? Tem um número aí que a gente pode estar se comunicando? Tem... 38 da minha calça. 38? Que agora com o bebê aí deve estar 68, na verdade, né? Você quer cuidar de um filho que tem um filho aqui na minha barriga. Ai, caramba. Bom, rapaziada. Tá aqui. Essa aqui é a frente da minha casa nova. Mano, muito, muito top. Só pela frente já dá pra ver a diferença da outra casa, né, amor? Já. Não, mas só... Até a garagem, né? Aumentou. Até a garagem. Nossa, eu quero ver se vai querer comprar mais carro ainda, né? Agora é que dá mais espaço, né? Mas, rapaziada, eu coloquei todos os carros aqui na frente, né? Na verdade, faltou essa daqui que era pra estar aqui no meio, mas não cabe. Aparenta caber, mas fica bem apertado. Enfim, tá todos os carros aqui, mano, como vocês podem ver, né? Eu falei no último vídeo que os carros estavam tipo num galpão, né? Que você pode deixar seus carros quando vai viajar. E foi isso que eu fiz, porque eu passei muito tempo no Brasil, então não ia ter ninguém. Na verdade, ia ter. O Luan ficou aqui, porém, né? Eu quis deixar nesse galpão porque eles cuidam, eles lavam o carro, fica lá. Não tem perigo de esquecer. Tá aqui o nosso bebê. Mano, eu tava com muita saudade desse carro aqui. Ah, mas você não tá com saudade daquele... Não, aquele ali também, rapaziada. Esse aqui é o xodó. É o nosso xodó aqui do canal, né? Obviamente. Foi o primeiro carro mais exclusivo que a gente pegou. Porém, esse aqui, eu tava com saudade porque chegou o escape novo pra esse carro aqui, pra Porsche GT3 RS. E, mano, eu tô muito, muito animado pra colocar. Essa semana, eu já vou tá gravando esse vídeo, mostrando o escape pra vocês, mostrando um pouco de como vai ficar. Por isso que eu tava ansioso pra chegar aqui. E aqui, vocês podem ver que tem o GTR do meu irmão. E aí, vocês perguntam, Caio, por que que esse GTR tá aqui, sendo que é do seu irmão? E eu não vou responder isso pra vocês agora, nesse vídeo. Eu vou responder em outro. Eu até já falei um pouco no meu Instagram. Porém, eu vou responder em outro, por que que esse GTR tá aqui. Vocês vão saber logo, logo. Mas, rapaziada, olha só. Aqui é uma garagem, né? Que tem aqui em casa. Só que, esse é um dos pontos top dessa casa. Por quê? Ela não tem apenas uma garagem, né? Essa aqui é a garagem maior. Ela tem outra garagem que tá bem ali. É uma garagem menor. Porém, dá pra gente colocar os carros lá dentro, né? Na minha outra casa, só tinha uma garagem. Então, assim, só era dois carros e não cabia mais. Só que eu não vou poder mostrar pra vocês a garagem hoje. Porque eu fiz uma parada na garagem. Eu já fiz uma parada. O pessoal do meu Close Friends já tá sabendo o que que eu fiz. E eu não vou poder mostrar, porque isso vai ser um vídeo pro canal. Bom, eu vou abrir aqui. Eu já vou mostrar pra vocês a entrada da casa, né? Aqui, como eu falei, mano, tá tudo bagunçado. Olha isso aqui. Olha o tanto de chave que tem aqui dos carros, tá ligado? Mas, mano, tá tudo em caixa. A gente ainda não comprou nada. Não comprou sofá. Aqui vai um sofá. Vai várias coisas aqui. Mas tá tudo assim, rapaziada. Quem faz mudança ou já fez na vida, sabe que isso aqui é a pior parte. É uma quantidade infinita de caixa que você não consegue se livrar. Então, aqui já tá bem melhor, né? Do que quando a gente se mudou há 3, 4 dias atrás. A gente já conseguiu eliminar bastante coisa. Porém, tem muita coisa ainda pra fazer na casa. Então, aqui nessa parte, por exemplo, tudo vai mudar. Não vai ser área de jantar. Eu tô com outro projeto aqui pra fazer. Eu também não vou, né? Mostrar pra vocês ainda. Aqui é a cozinha. Olha só. Cozinha bem grande. Bem bacana mesmo. Aqui temos um cara que cuida aqui da jardinagem aqui atrás. Ele, inclusive, tá até comendo aqui em casa. A gente deixa ele alguns dias comer e almoçar aqui. Da jardinagem, né? Em troca de serviço. É, ele faz o serviço e aí ganha comida. Cara da jardinagem, é. Esse aqui é só o lanche. Tem a janta ainda. É o lanche, é? É. Ah, entendi. Beleza. Mas aqui é nossa sala atual, galera. Essa sala aqui porque eu falo que não vai ficar muito tempo aqui, né? Porque a gente vai trazer aquela mesa de lá pra cá, né? Que combina mais com a cozinha, uma mesa aqui. E lá naquele lugar eu vou fazer uma sala de cinema com uma sala normal. Então vai ficar muito bacana. Aqui, ó. Aqui é uma porta que dá acesso à porta, né? A parte de trás, na verdade. Deixa eu fechar aqui, senão a cachorra vai vir. Aqui é onde eu tava mostrando pra vocês. Olha só isso, mano. Olha esse céu. E aí eu já contratei também uma empresa pra fechar aqui porque não tem cerca, né? O que é aquilo ali? Tem um bicho ali. O que é aquilo? Luan! Eu acho que tem um coelho ali. É sério. Vem cá. Coelho. Eu acho que é. Eu vou coisar pra não assustar ele. Rápido, rápido, rápido. Olha lá, olha lá, ó. Não vai dar pro pessoal ver no vídeo. Tá vendo? Caramba, é bicho. Ó, é um coelho. Não vai pegar, ó. Ó, rapaziada. Ó, correu. Caraca, é um coelho, mano. Vai entrar na casa. Ele vai entrar na casa da mulher. What the fuck, velho? Um coelho ali do nada, rapaziada. Mas enfim. Eu já contratei a empresa pra vir aqui colocar a cerca tudinho, né? Porque a gente tem esse espaço aberto aqui. E também, né? Vocês viram que aqui não tem piscina. A minha outra casa tinha. Mas por que que eu optei pegar uma casa que não tem piscina? Né? Eu tive várias opções com piscina. Porém, eu optei não pegar porque eu quero fazer uma piscina do nosso jeito. Tá ligado? Eu quero fazer uma piscina maior. Uma piscina, mano. Uma pegada absurda que eu já tenho aqui em mente. Então foi por isso que eu optei por não pegar uma casa com piscina. Porque se eu pegasse uma casa com piscina, não dava pra fazer, né? Outra piscina. Só se destruísse. Então assim, eu falei, mano, vai ser da hora isso. Por um lado, vou fazer do jeito que eu quero. Por outro lado, não vai ser tão da hora porque vai demorar muito pra fazer. Mas esse é o processo. A garagem menor que eu falei pra vocês fica bem ali. A garagem maior fica bem aqui. Não vou mostrar. Não vou mostrar, né? Já falei só em outro vídeo. E essa área aqui, rapaziada. Vou mudar tudo também. Iluminação. Aqui vai ser uma área de jogos. Quero colocar aquela parada de basquete assim pra jogar. A mesa de sinuca. Vai ter outras paradas. Vai mudar muita, muita coisa mesmo. Ali é um quarto de hóspede, tá? Quando meus amigos do Brasil ou familiares vierem pra cá, vai ter esse quarto aqui que por enquanto... Não sei nem o dia a luz ainda. Por enquanto, tá só bagunça. Só coisa da outra casa. Mas, enfim. Até o escape, mano, da minha SV. Tá bem aqui o escape da minha SV. Temos uma caixa da Novitec aqui. Tá ligado? Eu também não vou falar o que é. Tem muita coisa que não posso falar pra vocês. Eu tenho que gravar o vídeo primeiro. Sem tentar dar muito spoiler já dando, querendo ou não, né? Mas vamos subir. Vamos agora pro segundo andar. Aqui tem um pé direito bem alto nessa parte aqui, rapaziada. Mas olha só. Olha como é que é aqui, ó. Mano, essa casa, ela é muito ampla. Os ambientes. Aqui tem um primeiro quarto. Esse quarto também vai ser o do Enzo. A gente vai arrumar direitinho. Vamos decorar da melhor forma possível. Aqui tem um banheiro top também. Banheiro massa. Bem completo. Aqui vai ser o quarto dele, como eu falei, tá? Vindo pra cá, tem a parte do meio aqui da casa. Você fala com alguém que tá lá embaixo. Mais um quarto ali. Ali vai ser o estúdio do canal. E aqui é o meu quarto. É o quarto principal, tá? Comprei uma mesinha pra colocar aqui. Fazer um mini escritório. Aqui vai ter uma estante. A gente vai colocar uma luz melhor que aqui. Todas essas luzes aqui são ruins. Meu closet, por enquanto. Closet da Vitória, por enquanto. Vai mudar tudo. Vamos tirar essas prateleiras de ferro. Colocar móveis planejados. E aqui é o nosso banheiro. Olha só. Aqui é o nosso banheiro. Bonitinho. Gigante, espaçoso. Tem uma banheira ali, né? E eu tô tentando agilizar aqui pra vocês. Porque, mano, vocês já viram vídeo de mudança recente, né? Eu mostrei minha casa do Brasil. Então, eu tô fazendo um. De novo, mostrei minha casa dos Estados Unidos, mano. Mas, fazer o quê? Aqui é o meu quarto, rapaziada. Olha só. Meu quarto também tem um espaço bem bacana. Tem coisa em mala ainda, mano. Ó. Mala. Caixa aqui. Caixa aqui. Uma cabeça de panda. Não me pergunte por quê. Mais malas aqui. Então, mano. Eu tô pra ficar louco, rapaziada. De tanta mala. Tanta caixa. Eu não aguento mais. Porém, a gente vai arrumar as coisas aos poucos, tá? Vamos arrumar os quartos aos poucos. Aqui eu vou colocar uma iluminação top na parte de cima. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar completamente, né? Eu também quero fazer um sistema de integração de som pela casa inteira. Então, a casa inteira vai ficar com som. Quando eu quiser colocar uma música, vai pegar na casa toda. Aqui vai ser o estúdio do canal, como eu falei pra vocês. Aqui o espaço é menor do estúdio comparado a outra casa. Porém, a gente vai fazer aquele teto, né? Com as espumas, né? Com luz. Bem bacana mesmo. Quarto da bagunça. Muita coisa aqui, ó. Até o meu quadro de todos os carros. Tá de cabeça pra baixo. Logo, logo eu vou pegar uma mesa top. Vou se livrar dessa daqui, que essa aqui quebraram na mudança. Quebraram ali embaixo. Os monitores. E é isso, rapaziada. Aqui tem outro banheiro, ó. Que o Luan trancou com medo de ir. Porque é um banheiro compartilhado. Ele ficou com medo de eu vir aqui. Ele tá tomando banho e fazer alguma coisa. Mas eu mostrei a casa de uma maneira bem rápida pra vocês mesmos. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui é o quarto que o Luan tá. Ó, uma bagunça. Aqui tá uma bagunça ainda. Tudo ainda vai se arrumar. E aqui, aqui dá pra ver os carros lá embaixo. Bem bacana, mano. Cara, um dos motivos... Vocês podem perguntar, ah, cara, mas por que que você mudou na casa dos Estados Unidos? Tava com uma casa top. Galera, aquela área que a gente tava morando, não era uma área que a gente tava gostando mais. Não, lá tava parecendo o Cuba. Porque tava só falando espanhol. Onde a gente ia, em qualquer lugar. Nem na administração do condomínio a gente tava conseguindo resolver as coisas. Todo mundo só falava espanhol. Só. Né, Luan? Na portaria também? Sim, mano. Todo mundo falava espanhol. Ó, esse aí foi um mexicano que era pra ficar lá ver aqui com a gente. Mas, rapaziada, só pra vocês terem uma noção. Tava todo mundo... É uma área que tem muita gente, muita gente hispana, né? Só fala espanhol. E, cara, tava bizarro. Você ia no Walmart, era só espanhol. Você ia em qualquer lugar, era só espanhol. Não tava me sentindo mais nos Estados Unidos. Só que, além disso, a gente tava tendo muito problema com a área em si. Era muito trânsito. Muito, sabe, barulho em volta daquela área. Então, a gente não tava mais gostando de ir lá. E outro motivo também foi porque eu precisava de uma casa com mais espaço de garagem, né? Porque não tava cabendo lá. A gente tem uma frota aqui no canal gigante. Então, tinha que pegar uma casa maior pra caber os carros. Foi isso que eu fiz. Aqui também a área é muito melhor, né? Eu já vi a área antes de mudar. A casa é muito maior. Muito mais bacana. Eu tô me sentindo melhor aqui, tá bom? Então, tem outros motivos também aí que eu não posso falar pra vocês. Mas esses são os principais. E agora, rapaziada, eu quero fazer o seguinte. Eu quero nesse vídeo... Eu vou ligar a Porsche. Por quê? Muita gente tava me cobrando, né? Lá no Instagram. Pô, pelo menos ligam um carro no teu vídeo pra gente ver. Eu vou ligar a Porsche aqui. Lembrando que ela ainda tá, rapaziada, com escape original. Ela tá com escape original. Ai, nossa. Que carro sensacional, velho. O cheiro desse carro aqui de novo ainda. Vou ligar aqui, ó. Sério mesmo, galera. Esse carro aqui, com o escape que eu vou colocar, velho, vocês não têm noção de como vai ficar. Não dá... Não dá pra ter noção eu falando pra vocês. Vou dar uma aceleradinha aqui, básica. Vamos aí. Nossa senhora. Esse carro é de outro mundo. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Foi só pra realmente mostrar pra vocês essa casa nova. Eu mostrei de uma maneira muito rápida, como eu disse. Porém, à medida do tempo, né? Que a gente for fazendo as coisas aqui na casa. For fazendo, sei lá, o que for diferente, eu vou mostrando pra vocês aí. E eu também quis mostrar, né? Que a gente tá com uma garagem maior agora. Agora vai dar pra colocar todos os carros. E eu tô muito ansioso pra mostrar a garagem pra vocês. Vou fazer outro vídeo. Não vou dar spoiler nenhum. O pessoal do meu Close Friends já viu, né? Mas quem não é do Close Friends vai ter que esperar o vídeo aí. Então, se você gostou do vídeo, vou pedir pra você deixar o like aí. Comentar aqui embaixo. O que você achou dessa casa? Se você achou top, eu vou estar lendo os comentários. E, mano, agora chega de mudar de casa. Eu vou ficar naquela casa do Brasil lá um tempo. Essa casa aqui também é minha própria. Não vou mudar por agora, mano. Eu não aguento mudança mais. Não aguento ver caixa. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Porque a gente vai ficar nessa casa aqui. Vai ter muita coisa pra fazer e novidades. Então, é isso. Obrigado a todos que já assistiram. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.